10 horas, 45 minutos, seja muito bem-vindo a Vecol, a boa de negócio e vem, pode chegar, pode entrar, porque sim, estamos abertos para te atender, como sempre você vai continuar sendo bem atendido, só que agora de volta presencialmente, com os menores preços e as melhores condições de pagamento, por isso que eu já estou aqui com a Fer, que vai contar para a gente, é ou não é? É o mês para comprar o carro, né Fer? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, hoje é um dia muito alegre de estar recebendo vocês, porque nós estamos realmente com as portas abertas e com promoções imperdíveis. Vamos começar falando aqui, é um Polo, é isso? Isso, esse é um Polo MPI, completíssimo, carro mais seguro da categoria e com parcelas a partir de R$ 699. R$ 699. Só R$ 699, podemos dizer que é só R$ 699, tem gente que financia carro e paga mais caro que isso? Nossa, muito mais caro, está com uma parcela maravilhosa, R$ 699 para Polo e Virtus. O Virtus também entra nessa promoção, viu, isso não é nem promoção, é parceria mesmo da Vecol, que é a boa de negócio para fazer você, para facilitar você ter o carro da sua vida, não é? É isso mesmo. Viu? Além do Polo e Virtus com a entrada a partir de R$ 699, a gente tem outras grandes promoções aqui, por exemplo, tem uma T-Cross. A Fer vai falar sobre o modelo, mas tem T-Cross, eu vi já com taxa zero em 36 vezes, Fer? Isso mesmo, nós temos T-Cross Comfortline com entrada e mais parcelas em 36 meses, taxa zero, três revisões grátis, três anos de garantia. Só a Vecol faz isso por você e agora eu estou caminhando aqui, aferta nervosa porque eu falei que eu vou andar nisso aqui. Eu preciso contar o seguinte, se você comprar um Jetta, primeiro, eles vão pagar o preço da tabela FIP do seu veículo usado. Antes de a gente mostrar o Jetta, explicar o que esse patinete está fazendo aqui, falando em tabela FIP, eu preciso dizer o seguinte, a Vecol é a maior vendedora de carros seminovos do Estado. A Vecol tem o seminovo também que você precisa e caso você queira dar o seu seminovo na entrada de um veículo zero, dá. Caso você queira só fazer dinheiro vendendo o seu seminovo para a Vecol, dá também, não é isso, Fer? Com certeza, você pode trazer, se você quiser só vender o seu carro, nós também compramos. No Jetta pagamos tabela FIP do seu usado e se você quiser comprar um seminovo, nós temos os carros todos periciados, todos com procedência, vale muito a pena. E outra coisa, outro recado que eu preciso dar antes de passar vergonha aqui ao vivo, você que é produtor rural, você que tem CNPJ, esquece a concorrência, venha para a Vecol. Os melhores veículos, as menores taxas e as melhores condições estão na boa de negócio, é ou não é? Aí tem mais, para você que é produtor rural, você que tem uma microempresa, a Vecol está pagando seu IPVA 2021. Ou seja, se eu tenho lá o CNPJ, sou do campo, sou produtor rural, eu saio daqui com o carro periciado ou zero, caso seja, e além de tudo o IPVA está pagado? Isso, essa campanha é no carro zero quilômetro, que tem as isenções, tem os descontos para você que é produtor rural e microempresário. Ou seja, isso que é ser boa de negócio, o resto por aí fica colocando qualquer carro aí para você, de qualquer jeito, te abandone e acabou. Aqui não, aqui tem começo, meio e continua, porque o fim vai ser você trocar seu carro de novo, na boa de negócio, por exemplo, olha esse Jetta, o Jetta está lindo, né? Não, o Jetta é um carro maravilhoso, é um carro completíssimo e tem mais, posso já falar da campanha? Pode, conte! Ele tem as três primeiras revisões gratuitas, ele tem taxa zero, ele também, nós pagamos tabela FIP na troca do seu usado e o que você gostou bastante, Rodrigo, foi o patinete. Quem comprar um Jetta Comfortline vai ganhar um patinete elétrico. Viu, você está ganhando e pode pesquisar em qualquer outra aí, você não vai encontrar Jetta nas melhores condições de pagamento do que na Vecol e além de tudo ganha patinete. E viu, o patinete hoje em dia, na verdade, a gente vê nos grandes centros, todo mundo usa para coisas rápidas ali, vai no supermercado, vai na esquina, vai na padaria, está usando e aqui você ganha um patinete. A feira andou esses dias, estava me contando aqui, deu um show, andou que foi uma beleza. Então, como ela já sabe, alguém tem que passar vergonha. E quem vai passar vergonha hoje? O Lucas que derrubou o Totem. Não, é o Boni que vai andar de patinete para mostrar que é fácil, não é, Fer? É isso aí, eu quero só ver. Viu? É assim, com o projeto ganhou o patinete. É verdade, verdade. Você ganhou o patinete, ô Fer, eu sei que se apertar aqui, ó, liga, aí você aperta mais uma vez, acende a luz, não, desliga. Aí, isso, acendeu a luz, aí acendeu a luz. Aí a gente arranca o pezinho e eu vou no microfone aí, agora. Coloca o microfone aqui, o Lucas já está longe, está longe, eu vou. Ó, você faz o seguinte. Ó, você faz o seguinte.